Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, ó Foda-se Fica vendo o Rubino e fica tiltado, seu apagador de GB Se liga É verdade Exatamente Vem Tais direita, vem Tais direita, que eles usaram de mim aqui Vem Tais direita, eu não vou morrer, não vou morrer Tais, Tais direita, direita, loja de pote, loja de pote, loja de pote, loja de pote Aqui mesmo, me cura, 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 me bate pote, me bate pote É troll, carai, é troll Filha da puta A próxima vai morrer, hein Todo mundo a loja de pote, mano Tão miserável, menor Mata ele, faz ele Vem, vem, vem Vem, vem, vem É, Lins, é muito filho de rapariga que ele comprou a roupa, véi Pô, ele comprou a roupa, véi Para aí, Lins, deixa eu ver essas coisas no Jeep Caralho, Lino, muito show, véi Caramba Ah, porra Dá pra vir essa pegala até no ralho